Tudo pronto para a partida, todas alinhadas, ordem para o larga, agora sim, foi dada a partida para o sexto pátio do programa, Belden Stakes 2021, Grupo 1 e Pondro de Belmont Park. Número 4, toma pronto o aerologista, laranja, metade das mangas verdes, locomotores traseiros ligados, lá para fora de branco, braçadeiras e boné encarnado, Miss Marissa tenta a primeira colocação, nós dois vamos brigando, Miss Marissa vem de Antônio, encarnado e arminho branco, a número 4, retomou a ponta aqui por dentro, o aerologista, Miss Marissa em segundo, Sagiel em terceiro, a 5 é Guilda Spirit correndo em quarto, oito, Royal Flag em quinto, Spice Sniper lá por fora, corre em sexta, em última aqui por dentro, o Tankful, na ponta 4 da mente, o aerologista com o Júnior Alvarado mantendo o correnteiro, Miss Marissa com José Lescano corre em segundo, aqui por dentro, vai forçando, Guilda Spirit, com José Ortiz, passou para terceiro, Sagiel, que tomou a terceira lá por fora, com Manuel Franco, depois vai em quinto, a Royal Flag, com o Júnior Rosário, vão gerando a grande curva, Tankful, aqui por dentro, a 2 e 3, corre com Kendrick Carmucci, em penúltimo, o quarto, Spice Sniper com John Velasquez, extensa, grande curva de Belmont, parco o aerologista, ponteiro, na ponta 4 da mente, o aerologista mantém a cabeça e o pescoço, Miss Marissa em segundo, Sagiel em terceiro, Guilda Spirit, por dentro, a cabeça corre em quarto, um correnteiro, Royal Flag, corre em quinta, a 2 e 3, Tankful, corre em sexto, vai ficando longe, Spice Sniper na última colocação, elas continuam girando a distância, grande curva de Belmont, parco o aerologista, ponteiro, Miss Marissa, corre com o pescoço, em segunda, cabeça, em terceiro, mais aberto, Royal Flag, corre em quarto, por dentro, a competidora, Guilda Spirit, corre em quinto, entrada pela reta final, vai na ponta, o aerologista, avançando, Miss Marissa, avança, Royal Flag, a medirai, com grande ação, toma a quarta, toma a terceira, toma a segunda, avança por fora, vai dominando aqui por fora, medirai, Royal Flag, domina a cabeça, pescoço, meu corpo, um correnteiro, em segundo, corre o aerologista, em terceiro, Miss Marissa, em quarto, em quinto, Guilda Spirit, em sexto, Tankful, longe, Spice Sniper, vai tirando, Royal Flag, um gel rosário, quatro, cinco, correnteiro, um perdo, mais oito, na manta, cruzou uma faixa, avançando, Royal Flag, aerologista, Miss Marissa, Guilda Spirit, Zazel, Tankful, cruzou longe, Spice Sniper, vamos aguardar o placar para a confirmação de nossa reportagem do Belden Mistake 2021, que acabou de ser disputado no impórbio de Belmont. Obrigado. Obrigado.